A Defesa Civil Nacional vai promover nesta quinta-feira, dia 8, um debate online sobre atendimento psicossocial em desastres. O evento terá participação de convidados e especialistas na área e vai mostrar, entre outros assuntos, como trabalhar com as consequências de desastres naturais, como traumas, perdas e mudanças comunitárias. O encontro será mediado pelo Coordenador-Geral de Articulação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Reinaldo Stelis, e terá a presença de Daniela Lopes, psicóloga e assistente social especialista em psicodinâmica do trabalho e gestão do estresse, e Débora Anual, doutora em Psicologia. Este será o sexto bate-papo com a Defesa Civil. O evento é realizado todos os meses com transmissão pelo canal do Ministério do Desenvolvimento Regional no YouTube. Nos próximos meses, outros temas serão debatidos, como planos municipais de redução de riscos e barreiras de concreto que protegem contra o fluxo de detritos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.